Eu aproveitei, eu aproveitei a Black November Evolokit, aqui está a minha mesa nova, a gente vai montar aí pra vocês nesse vídeo, lembrando gente, até o dia 30 agora, tá, falta pouquíssimos dias aí pra terminar a Black November, você tá vendo isso depois também, tem o nosso cupom Gênio5, mas na Black November tu consegue ainda mais descontos, né, então dá uma olhada aí nos descontos acumulativos e também usa o nosso cupom Gênio5. Lembrando que a maioria das estantes lá, os armarinhos e coisas, estão com 10% de desconto. Tudo da linha montante tá com 10% de desconto. Então, 10% de desconto, se tu pagar no PIX é mais 10%, né, no OFF ali, e tem o cupom Gênio5, que dá mais 5%, então acumula até 25%. Outra coisa, só usando o cupom também na hora ali de parcelar já ajuda muito, cara, é que vocês vão ler. É, parcelas até 12 vezes sem juros, né, nessa Black November, lembrando. Então aproveita, eu peguei o meu parcelado, por exemplo. Sim, sim. Então, bora lá pessoal, bora montar isso aqui, que a gente vai fazer o unboxing, já vou deixar pra vocês. Não, e hoje, vamos falar como é simples essa linha montante da Evolkit. É, vocês vão entender também porque o nome é montante, né. É muito legal. E aí, então bora pra parte mais difícil da montagem dessa Evolkit, que é o unboxing? Tem que tirar da caixa. Vamos lá. Tem que tentar na mão, né. A coisa eu pego uma faquinha lá, tá mais. O maluco é bravo aí, beleza. Faixa preta tem que servir pra alguma coisa, né. Verdade. E aí a gente tira essa lona e aí deita ela, né, porque as peças... Aham, elas vêm deitadinhas, sim. Deitada. Vamos ver se é resistente mesmo o Evolkit. Será? Aí, por onde que eu abro agora? Aí. Aqui. Cuidado frágil, eu aqui, não cuidando nada, né. Os caras tiveram todo o cuidado no transporte. Mas isso aí é resistente, a gente já pegou quantas mudanças aí com os caras só jogando essas Evolkit, aí elas estão inteiras, zero bala. Tem um nomezinho aqui, ó. Tá se achando, né. Tá se achando, né. Seria bom, vamos ver se... O ruim que eu tô sem unha. Mas vamos tentar aqui. Quer o teu cortador de cachimbo? Não. Cortador de cachimbo? É? O negócio que tu usa pra cortar o cachimbo. Não, não, cara. Olha só. Faixa preta tem que servir pra alguma coisa, né. Ó. Tá colado? Também como é que é isso? Ele é uma parte só. E agora? O que que eu faço? Acho que tu puxa por aqui, ó. Ah, não tem não. Isso aqui é a marca da cola. Aham. Vamos ver. Deve ser pelo outro lado. Não, mas do outro lado não tem nenhuma marca. Eu vou precisar de uma faca pra fazer um furo aqui pra não puxar. Então, galera, eu já volto. Então, aqui está ele. A faca, ó. Sempre entrega a faca pra alguém assim, tá, galera? Que me ensinou isso. Sabe quem foi? O tiozinho lá de Gramado? O tio Paulinho. O tio Paulinho, né? É, é. Ele que me falou. Uma vez eu fui entregar a faca pra mãe do outro jeito dele, ó. Entregou assim. Entreguei assim. Ele me explicou. Tinha uns seis anos, eu acho. Então, fica aí pra vocês também o ensinamento, tá, galera? Quarto dos Gêmeos também é cultura. Evolukit também é cultura. Adquira a sua com o cupom GEME5, ó. Aqui, ó. Aí, ó. O que eu falei? O que que tu falou? Fazer um furinho. Ah, velho. Mesinha nova do Evoluk, cara. Top, né, meu? Eu mal posso esperar pela minha. Meu Deus, muito top. Vai, é grande, hein? É igual aquela mesma, hein? Nossa! E cabe aqui nesse quarto, ó. Ah, é uma roça. Lógico, é Evolukit. É Evolukit, né? Aí eu perdi no argumento. Aí eu perdi no argumento. Porque, deixa eu mostrar ali pro pessoal. Eu vou mostrar aqui. Tá uma bagunça, né? Enfim. É essa mesma mesa. Eu vou mostrar pro pessoal. É essa mesma mesa que eu comprei. Só que, assim, eu tô ainda quebrando a cabeça. Porque, eu não sei se vocês lembram. Essa parte, eu inverti as partes dessa mesa antes. Essa parte ficava pra esse lado. Sim. Quando eu morava em outra cidade, né? Sim. Aí, agora, eu vou... No caso, tipo, ela tá assim. Tá virada assim aqui. Uhum. Então, logicamente, eu não vou botar ela assim. Não vou botar ela assim. E eu quero ver se eu consigo deixar nesse cantinho. Vai. Ah, mas se bem que pega a janela. Sim, vai pegar ela. Então, eu vou ter que deixar nesse canto. Ó. Então... Como assim nesse canto? É, a parte da bibliotecazinha. Entendeu? Mas daí o cara vai ter que dar a volta aqui no quarto. Eu acho que melhor pegar um pouquinho da janela. Que nem o meu. O meu pega a janela. É? Aham. O meu pega a janela. Uma partezinha assim. Tipo, o meu pega até aqui. O meu pega uma partezona. Porque é colado, basicamente, na janela. Então, o meu pega tudo isso aqui, quase. E daí fica só com uma janela pra abrir. Aham. E eu não tenho problema com isso. Então, acho que eu vou fazer isso. É, melhor. Então... Porque se não, o cara teria que abrir a porta aqui do quarto. Sim. A porta vem até aqui assim, mais ou menos. Aham. É, é melhor fazer nesse outro jeito. Então... Eu posso deixar aqui. Cadê o que ia mudar tudo? Mas daria também. Daria também pra deixar aqui. É, o ideal seria tirar isso. Tirar isso, né? Pra botar aqui. Mas aquilo, isso não é Evolukit. É. A parede... Lembra? Ah, não. Não, isso aqui, gente. Isso aqui nunca vai sair daqui. É isso que eu vou falar pra vocês. Não é Evolukit. Então, nem vamos mexer. Então, vamos lá. Vamos dar o unboxing. Isso é um Evolukit, pessoal. Isso. É um Evolukit. E é pesado, hein? Uhum. É pesado. Porque é madeira de verdade, tá, galera? Não é MDF. É madeira muito boa. Muito boa. De muita qualidade. Tanto é que, olha só, tá vendo envergado aqui em algum momento? Eu não tenho nenhum. Nenhum vergãozinho? Nada? Nenhum vergãozinho. Quantos anos, quantas mudanças. E agora, Vezel, o que tu vai fazer? Eu vou tirar as Evolukit da caixa. Referência ao Primo Duda, né? Ele fala que eu vou abrir a porra. Então, eu vou tirar essas coisas aqui. Primo Duda. O Primo Duda, né? Eu vou abrir a porta. Isso é bom. E vamos fazer uma grande coisa, né? Uma grande função. E você, Harry? Vou ficar trancado no meu quarto. Fingindo como se não existisse. Falar pra vocês que essa é a parte mais complicada de ter uma Evolukit, galera. O resto é só alegria. Sabe que unboxing é uma alegria também, né? Claro, né? Vamos falar, né, pô? Vamos falar a verdade aqui. Separando as pecinhas aí pro Tetris, né? Claro. Só pra gente já tirar também esse papelão daqui, né? Aham. E aí a mesinha vai ficar aqui na gente que explicou. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tá fazendo bagunça, hein? Tá fazendo bagunça. E aqui o tampo da mesa. Tem coisa aqui. Tem tampo da mesa. Posso levar já esse papelão? Pode. Então daqui a pouco estamos de volta. Pronto! Estamos de volta. Olha só aqui as pecinhas. E ali o tampo também. E aqui o principal, né? E aí é o seguinte. Aqui são os pezinhos. Já vamos deixar separados os pezinhos. Os pezinhos. Daí eu tenho que me basear naquela minha. Porque assim, vem com o manual. Sabe que eu nem vou usar manual, gente? Tão fácil que é. Já decorou, né? Também. Tanta mudança que eu fiz também, né? O cara decora tudo dentro. Então primeiro montar naquela ali. Então vamos pegar isso aqui. Começa por aqui, né? Daqui a pouco estamos de volta. Então vamos mostrando aí. Vamos mostrando. Pode ser. A gente vai começando por duas peças. Para depois encaixar o tampo. E depois subir a outra parte. Então vamos lá. Para você ver como é fácil. Aí depois a gente mostra aí no detalhe. Como é que é fácil a parte para rosquear e tal. É muito tranquilo. Não precisa de ferramenta. Tá, gurizada? Olha. ó pessoal eu peguei essa aqui né para montar eu vou montar essa parte agora mostrando aí o difícil seria achar qual peça é qual mas fala no manualzinho né mas ó eu só medi aqui entendeu começa aqui que eu já tenho então são quatro dessas que eu monto ali para depois fechar essa parte aqui e botar o tempo né e o galo tá mil aí do vizinho ou é do pai então ó aqui ó ele nem mostrou você só pegou e rosqueou e grisado é isso aí é isso aí precisa de muita força também só gostei nada né não fazer que o trabalho fazer vou só pegou a mãozinha apoiou para ter um apoio para não rosquear junto né sim e aí é assim que monta uma evoluquite e tipo não precisa tipo esgaçar ela apertando aqui até me regular esse chão aqui que torna um pouquinho mais difícil né mas aí o cara vai montando aqui mas aqui ó a primeira parte já tá pronto aí aqui eu já consigo ver se ela vai ficar ó tem espaço para ela entendeu aqui a profundidade né só que isso vai ficar do outro lado no caso tá do outro lado e aquele outro que é maior vai ficar aqui então já vamos deixar aqui desse lado e achar outra outra partezinha para encaixar e daqui a pouco a gente volta com mais atualizações evoluquite cupom gm5 olha aí galera já tô ajudando também já montei tudo isso já montamos tudo isso aqui eu em vez ela teve que tirar tudo ali para ver uma portinha que ela tá mais não é mais presa né tá mais presa então já fica aqui ó ó já fica aqui a dica para vocês galera tá vendo essas porquinhas aqui ó põe um pouquinho para cima aqui ó tá ligado sim vai te ajudar bastante na hora que tu vai montar e aí aqui ó mostrar para vocês como é fácil só botar aqui ó encaixinho acho que eu filmo tá filmando pela plantar só para mostrar pessoal conseguiria fazer com uma mão se fizesse demorar mais um pouquinho mas aí ó tá aí ó e também deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante a gente descobrir o que é diferente essa mesa ela é um pouco diferente da minha a montagem ela até se torna mais fácil a montagem dela do que era essa minha então muito boa vou deixar o link na descrição tá para vocês vocês pegarem dessa mesma mesa aí vocês podem mandar para ele ah que era igual do Evesel toda preta e tal pode ser né que no original ali é branca com tipo um a cor da madeira mesmo né os encaixezinhos Evesel que é da linha Evesel né da linha Evesel toda preta então é uma mesa diferente chegou o momento galera eu descobri que eu tinha montado errado uma parte daquele ali eu tive que desmontar tudo que eu tava mandando errado é diferente né é tá bem agora a gente só faz o tanto e gente nem vai pegar na minha na janela ela ó aí olha a parte mais chatinha assim de fazer sozinho né que é daí eu pujo aqui ó e a frente apoiar aqui ó e aí e agora só organizar esse aqui aqui ó e a companhia aqui é isso sim isso sim é um e aí e passando um banho agora né e depois passar em toda ela aqui nos outros também né gente botar as coisas só para montar e não ficar de os isopor né que me aproveitar que dá uma secadinha que só um banho com álcool tá pessoal é um álcool é mas ela é menor que a minha outra eu acho assim de tamanho sim aqui o que é espera é eu acho que essa que eu faço um pouquinho a coisa tem que medir é que essa que eu quero usar para gravar vídeo né botar os livros em cima né e também para acordar os mangasinho ali não sei se só porque depois que perdeu a batalha a batalha de estante e tá querendo se redimir né perdeu as duas cara não perdeu vamos ver lá pode mudar tá mais acirrado mas essa realmente aqui me pegou desprevenido também né tá aí daí foi tu eu para a estante toda não é que eu não sabia que você tá com a estante toda arrumadinha né mas tu viu fazendo vídeo arrumando toda minha estante eu tirei tudo livre limpei daí deixa para limpar isso depois vamos continuar a montagem vamos lá dá para mostrar aqui já desse lado que vem isso aqui ó ó ó daí esses aqui a gente fecha onde não vai mais onde não vai mais assistente vinha daí a gente vai botar só em cima agora só daquele lado ali ó então a gente já finaliza aqui e aí vem até uma chavezinha ali para tu usar mas às vezes nem precisa tá E aí é só pessoal ver ó para a cancha vizinha aí e os cachorro amigo ali no vizinho né só para vocês verem galera fazer isso nas próximas e eu já vou montando ali tá eu queria ver se a gente fosse fazer agora uma batalha de estante depois eu com as minhas três eu vou no kit a gente contra duas não tem que chegar a minha minha tá vai vai vir também aí eu vou querer revanche então o que deu vou fazer refazer toda a minha que é uma toda a minha que revanche revanche né é mas é isso ó pessoal ela vai apertando aqui para ficar apertar tanto assim como tá apertando na real né E aí já voltamos aí galera então tá aí galera o agente Zinho e linha vez é o pvz é o panzazel né posso chamar assim agora e minha cancinha tá saindo aí não tá mas tá grande mas tá grande aqui ó ó cadê o aqui nesse lado onde tá o último encaixe Zinho aqui ó tava trazendo o tempo todo chamado mesmo o negócio e a senhora ó e para tirar e eu mostrar aí finalizando né daí depois do a gente joga até isso aqui ó né ó ó e é muito cuidado nessa hora né ó e a jade caixa e do outro lado é uma agonia do Ivesel montando evoluquente né cara coisa mais fácil do mundo cara consegue vai complicar né tem que ver quando era eu tinha que tá filmando quando era eu montando que eu botei tudo de primeira eu botei errado aí ela vai ficar assim aí só vou finalizar ela aqui aí a gente já começa a organizar passar os mangás mesmo para cá para essa parte já vai ter um organizando então vamos filmar organizando também aproveitar então é isso pessoal olha só a galera mesinha nova de Vezel que show e já o homem já tá aqui ó trabalhando para cá né E aí essa parte eu deixo contigo já que tu que vai deixar tudo do teu jeito aí né e eu vi ó ali no topo já vamos tentar tentar isso aí é rarismo raridade rapaz esse é raridade rapaz eu posso até passar umas coisas que estão ali ó porque vai sobrar um espaço aqui se fosse eu já botava bonequinha de do lado tá ligado cara não olha os bonequinhos que cara tem é tem um Yugi e um mago negro por que não deixar junto aqui ó eu vou deixar minhas cartinhas de olho nossa eu já me desfazia disso aqui deixava só evoluquite não mas aí tem os como é que a gente vai tirar isso aqui não tem como ver ó deixar as cartinhas ó entendeu o mago negro dele rarinho aí ó daí o meu daqui da dinacomédia atrás deve tá valendo que eu eu vou deixar um proteçãozinha mesmo né deixa eu ver agora eu posso botar em baixo o ar dos cavaleiros que é maiorzinha também no finote né tá muita coisa legal gente tem muito espaço aí para para outros livros aqui ó ó Mas agora é a parte boa, né? Agora, parte boa. Organizar, coleçãozinha, kitzinha. Um, dois, três, dois. Primeiro, você não... Ai, que pontinho. Sim, vai, eu peguei aqui, ó. Pegou? Eu filmei, né? Salvando aqui, né? Salvando aqui, ó, né? Não, porra, olha aqui. Todo mangá que o cara tem no cabelo de Zodias. É o que o cara podia botar. O cara tem dois cavaleiros de ouro aqui, velho. Olha que top. Eu faria totalmente diferente, sabe? O Luchit e levaria novamente a batalha. Eu gosto de poder pegar os livros, sabe? Não ter que tirar o bonequinho pra pegar o livro. Então eu gosto de praticidade. Gosto de evitar fadiga. Eu gosto de praticidade. Porque como eu vou, tipo, botar um livro aqui e ela vai, ó, dar uma mexidinha. Se tiver um boneco, alguma coisa. Não é assim. Não é cheio de boneco, não acontece isso. Eu tô toda hora ali, PCzão em cima. Tá me entendendo, cara? Tá me entendendo? Será que eu deixo essas aqui? Ah, e agora? Eles são bem pequenininhos, né? É isso. Vou ver. Até dá pra botar no meio aí, cara, dela. Hã? Nossa, que daí não. Falei do meio aqui, mas daí ela vai cair, né? É isso. E aí, botar mais algum? Eu viro certo esses mangatas, pelo amor de Deus. Esses dois estavam assim, ó. Não é assim. Pra fazer um negócio, vamos fazer bem feito, né, Bezema? É o que eu sempre deixando, né? Eu faço todos os meus mangás pra calda. Tem mais esses aqui. Do Jujitsu. Ó, esse do Jujitsu, hein? É, esses aqui. Aí fica mais um espacinho pra outras coisas, ó. Começada. Aí, tipo, tem todo esse lugar aqui em cima, né? Daí deixar as partezinhas. Tá bom. Ó. Mas por enquanto... Show. Então, daí, aqui abriu o espaço na minha estande, pra outras coisas. E na parte grandona da estande ainda. Uma coisa que eu darei que eu fazer, também, que vai ficar bem legal nessa parte. Ah, só que a minha... A minha tá... Não tem a espuminha dentro, né? Essa aqui, só assim. Mas seria legal deixar isso aqui exposto também. Vai passar pra cima, né? Acho que sim. Ou talvez deixar na outra, com os livros. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Acho que é assim, né? Pelo outro lado. Assim, nesse espaço. Tá vendo essa edição aí, Evisa? Hum. Tá vendo ou não? Posso vender, posso vender? Pelo pre-certo, né? Pelo pre-certo. Show, esses dois. Isso aqui que eu ganhei da Avent também, ó. Ah, show. Ganhei dentro, aí. Show. Então, lembrando, gente, ainda tá rolando aí a... Black Friday, né? Black Friday não, Black November. Foi o mês inteiro de 10% de desconto na linha montante, isso aí. Conseguindo pegar até... Quantos porcento? 25%, cara. Muito doido isso, cara. É muita coisa. Então, basicamente isso. Ainda tem as partes aqui embaixo que eu tenho que arrumar. Mas, enfim, cara, vai sobrar muito espaço aqui pra mim. Tô muito feliz agora pra gravar. Deixa eu já mostrar, dar o exemplo. Porque eu peguei mais uma mesa e não outra estante. Por exemplo, eu gravo vídeo, né? Mostrando os livros raros e tal. Eu tenho uma bíblia dessas. Eu tinha que botar na cadeira. Mostra ali minha cadeira. Aham. Ali embaixo, sabe? Botava na cadeira. Agora eu, pô... Passar, deixa eu ver aqui. Até pra fazer um grauzinho aí, tipo... Faz um take levando até a mesa, né? Sim, pô. E aí, no caso, ele bota assim por cima da ringue, ó, galera. Olha aí que a gente tá filmando aqui. Eu tô pensando em comprar uma ringue só pra deixar em cima da mesa, né? Aham. Sabe? E deixar o celular de baixo, assim. Filmando certinho. Ou passo a ringue pra cá. Eu põe ele pra cá. Meu, vai ficar bem melhor. Sim. Passo o celular pra cá, né? A ringuezinha ali. Pra você ter uma ideia. Aí é outra coisa, cara. Filma na vertical, no caso, né? É que nem a gente tá usando aqui, ó, galera. Pra fazer o time-lapse. E aí já fica... Imagina essa ringue ali pra filmar os vídeos do Insta dele. Bem melhor, né? Cara, olha o espaço todo que eu tenho pra gravar os meus vídeos agora. Os inserts pro vídeo do YouTube. Eu fazia tudo. Ou naquela mesinha branca, aquele banquinho. É, velho. Como aposentar? Sim. Não, aposentar não, né? Ele é bem útil. Dá pra deixar o meu lixinho em cima dele agora, entendeu? Pá, muita coisa aqui pra guardar. Ó, que tá aqui dentro dessas caixas. Eu vou passar pra cá. Eu tô muito feliz. Muito feliz lá. Valeu demais o kit. Valeu demais. Black November aí, galera. Aproveitem. Aproveitem essa Black November. Então é isso, gente. Mesa montada aí. Vou organizar ainda ela melhor, né? Mas foi pra mostrar pra vocês como ficou, como foi o processo de montagem. Top, top. Evolocate é top. E não se esqueçam do nosso cupom G1005. Caso esteja assistindo depois, né? Da Black November. Se estiver assistindo ainda na Black November. Aproveita, cara. Aproveita, cara. Vale muito a pena. Ó, pode pegar uma mesa pro seu trabalho. Com uma bibliotecazinha já ali. Uma estantezinha acoplada nela. Imagina, eu tô aí que tranto aí com um notebook, programador, né? Tipo o file, assim. Imagina isso aqui lá na casa dele, cara. Vai ajudar muito. Tirar aquele armarião que ele põe pra guardar as coisas. Põe um desse. Aí ele senta aqui, fica programando ali. Tipo, top. Ou que nem aquela minha ali. Que daí ela é igual. Vamos virar pra cá. Só que ela tem um plus. Que é essa parte. Eu vou botar aqui. Ó. Daí a gente já viu o site de Golukit. Ela seria até aqui, né? Essa que eu peguei ali pra mim. Ela seria até aqui. Só que daí tem essa. Que é essa um pouquinho melhor. Que ela vem mais um pra cá. Daí eu achei que ia pegar ali a janela. Cara, ainda bem. Olha isso, meu. Ainda bem que eu peguei essa. É, eu peguei melhor mesmo. Nossa, cara. Ficou muito melhor. Então, olha isso, cara. Fechou. Meu, muito certinho. Muito certinho. Olha a distância. A distância delas aqui. Ficou muito show, cara. Muito show. É o melhor que eu tô assinando. Nossa, ficou muito melhor, meu. Muito melhor mesmo. Então, é isso. Valeu, Evolukit. Valeu, vocês que assistiram. Usem o nosso cupom de desconto pra comprar Evolukit. Comprem Evolukit. E é isso aí. Forte abraço. E até mais. Ah, eu peguei na tentinha dele. E aí